Alô amigos, boa noite, alô saudade. Salve, salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Bem, minha gente amiga, infelizmente partiu o nosso grande radialista Sandro Valle, o príncipe do rádio. O grande nome responsável por animar as noites de sábado dos paraenses deixa essa vida aos 71 aninhos. Pois é, minha gente amiga, conhecido como um dos maiores nomes da história do rádio paraense, Sandro Valle, o príncipe do rádio, faleceu na noite desta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, após complicações de saúde. Ele deixa amigos e familiares nesta vida aos 71 anos. Além de discotecário, Valle figurou também como destaque na era de ouro do rádio, na rádio Clube do Pará, seguindo para a rádio Marajoara e, posteriormente, fixando morada na rádio Rauland FM, onde assumiu o Flash 95, que embalava grandes sucessos internacionais nas noites de sábados e domingos dos paraenses. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs. Descanse em paz. Grande príncipe do rádio, Sandro Valle, que infelizmente nos deixa e vai brilhar, né, minha gente amiga, em outros planos, para quem tem fé e acredita que tem algo além disso aqui, tem uma força superior por trás disso tudo e eu acredito. Eu acho que quando as pessoas boas morrem, elas vão ser mais felizes do que eram aqui na Terra. Descanse em paz, Sandro Valle. Amigos, boa noite, alô saudade. Começa agora, aqui na Rauland FM, o Flash 95, o giro musical de recordações. Hoje é sábado, 27 de abril de 2019. No áudio e gravações, ele, Anderson Oliveira, o Tarta. O roteiro musical Luiz Coyote, a apresentação é minha. Sandro Valle, comunicação com responsabilidade. A experiência do passado a serviço da saudade. Flash 95 tem o oferecimento de Magazine da Sete, conforto e qualidade pelo menor preço. Sete de setembro com Manuel Barata. Aspebe Benefícios, segurança e tranquilidade para a sua família. Reina Farma, onde você encontra os melhores remédios com os melhores preços. E Maxi Domini, serviços póstumos. Traição em bem servir há mais de 40 anos. Sete horas e um minuto na Grande Belém. A partir de agora, você pode fazer contato conosco através do nosso WhatsApp. WhatsApp nove nove um sete um nove cinco zero zero. E claro, participe do nosso Flash 95. E pra você que está, olha aí que legal, hein? Pra você que está ao vivo curtindo o Flash 95, saiba que eu também estou aqui ao vivo, através da nossa fanpage da Raulã. E no Twitter, aliás, no Facebook, que é arroba Raulã FM 951. E siga-nos também no Instagram e no Twitter. Anote aí, arroba Raulã 951 FM. Eu conto com a sua audiência sempre aqui na Primeira do Pará. Vamos lá, Tarta, sete horas e um minuto na Grande Belém. Vamos começar então o nosso primeiro tempo de comunicação. O melhor no Flash brega. E quem começa ele é de Reis à distância.